Olá, vereador Ricardo Teixeira, tudo bem? Vereador, é fato que nenhum parlamentar pode indicar parentes para trabalhar na gestão pública. Isso é previsto em lei, súmula vinculante 13 do STF, e pelo COMAP, Conselho de Administração Pública da Prefeitura de São Paulo, que trata da mesma lei, da mesma súmula, súmula vinculante 13. É fato também que o prefeito loteou cargos na prefeitura em busca de apoio na Câmara de Vereadores, e alguns vereadores se aproveitaram para indicar parentes. Denunciamos a vereadora Noemi Nonato por indicar a sua filha Rízia Cavalcante, e o vereador Gilson Barreto por indicar o seu filho Gilson Barreto Júnior e o seu genro Roberto Bernal. O grande culpado disso, vereador, é o senhor Júlio Semeghini, o grande safado, o grande pilantra, o grande safado, e ele vai receber essa medalha, título e medalha Cidadão Safado, por isso. Enviamos um ofício ao seu gabinete solicitando atitude, em busca de atitude. E até agora nenhuma resposta. Vamos fazer uma fala com a caixinha de som aí fora. Depois não diga que nós não avisamos. Cadê a nossa resposta? Tchau.